Fala meu povo, tudo bem com vocês, quinto episódio do volume 5, vocês já sabem de tudo, mas... Você pode falar só o quinto episódio? O que eu acho que vocês não sabem, e que é importante reforçar, é que eu tinha razão no Brasil, acho importante, não sei porquê. Eu não sei, que prazer é esse. É bom reforçar. Cara que a gente perdeu lá, Tóquio. Perdemos, mas era muito óbvio. E você tá com essa cara de felizinha porque acertei. Não, tô, porque... Porque no caso acertei. Porque fazia muito sentido ela morrer. É poético ela morrer. Explique-se quem se que era. É poético ela morrer, ela guia a história desde o início, a gente acompanhou tudo dela, o professor não vai morrer. A gente já tem o Berlim, que morreu, do lado dele. Já era ali um dos cabeças da construção desse projeto. E ele morreu igual. E agora quando veio a Tóquio, pra mim faz muito mais sentido. Sabe, a gente tá acompanhando os dramas dela, os dilemas dela, desde o comecinho da história. Ela guia ali todo o sentimento de tudo que tinha que acontecer. É como se aquilo ali fosse o último suspiro antes do fim da guerra. Tinha que morrer alguém. E tinha que ser a Tóquio. Pô, mas a narradora... Igual Hannah Baker. Beijos Anderson. É, sobre isso. Mas, cara, eu achei muito bonito, assim. Eu achei a despedida bonita. A cena que ela vai ficar lembrando é a cena que você falou do comecinho. Eu achei bonito, sabe? Eu achei poético, assim, ensina alguma coisa. Muita gente que acha que histórias de ação, explosão, aventura, salto ao banco, isso não entrega nada. Entrega, tipo, um pacote de vários nada com explosões e gente bonita desfilando na tela. Às vezes não, gente. Às vezes tem um romance empático que gera a premissa das explosões todas. Sim, sim. Eu também. A gente tem várias histórias assim. Não, não foi ruim, não. Não foi ruim. Essa primeira parte foi muito boa. Foi muito legal. E terminou... Eu me senti muito na Broadway, assim, sabe? Tipo, fechando a cortina, falando fim do ato um. E aí você... Só que na Broadway tu vai tomando um negócio, comer um negócio e volta. É. La Casa de Papel, a gente senta e espera dia 3 de dezembro agora. E olha que legal. Assim que terminou o episódio, tem ali o making of. Sim. Que é uma coisa que o Disney Plus tá fazendo muito. Já engata nos bastidores. Não que a Netflix nunca tenha feito. Ela já fez. Mas é muito legal. Já que vai ter um espaço aí de tempo grande até dezembro. E é a despedida, né? A gente não pode esquecer que La Casa de Papel é um dos maiores fenômenos da Netflix. Foi uma das séries mais assistidas. Gerou impacto mundial. Todos os países que tiveram algum tipo de revolução política e econômica nesses últimos anos desde o lançamento de La Casa de Papel, a população em geral se utiliza da imagem de La Casa de Papel pra falar estamos contra o sistema e a favor do povo nesse momento aqui. Então, se tornou realmente um marco da cultura moderna. Essa máscara e a roupa deles. E o jeito que eles se posicionam sempre em grupo, sempre defendendo uns aos outros. Trouxe, inclusive, esse sentimento de unidade, sabe? Quando você luta por alguma coisa. É, e a fala do Denver, né? Tipo, eu já perdi meu pai no último assalto. Eu não posso perder a minha irmã. É uma família, né? E é bem... É diferente, não. E a própria ligação nesse episódio final do professor com a galera ali no banco. No momento que ele fala... Tipo, que o bebê chora, né? O bebê da inspetora chora. E todo mundo fica, tipo, que bebê é esse? Aí ele explica que nasceu um bebê... Automaticamente, ela passa a fazer parte do grupo. Por mais que eu não acredite agora que ela vai fazer realmente parte. É, ela não vai. Não vai fazer. Então, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Ela largou o bebê, foi pro banheiro e pegou um alicate de unha. E aí ela fez alguma coisa puxando a manga. Eu pensei, caraca, ela vai se matar? Aí, mas não. Aí ela, tipo, ela só tem uma arma ali. É. Eu não entendi também direito. Eu não sei qual é o propósito. Tem algumas coisas nessa primeira parte que ficam bem claras ali do que o criador da série falou lá em entrevistas antes de estrear. Que esses primeiros cinco episódios seriam o arco que finalizaria o assalto do banco. E, realmente, eu acho que a partir dali não tem muito mais o que se desenvolver sobre esse tema. É. E o arco final dos últimos cinco episódios lá em dezembro, eles vão finalizar as histórias individuais. É a parte dramática, realmente. Sim. Aí a gente vai entender, inclusive, por que que eles resgataram Berlim, por que que tá mostrando ele, Tatiana e o filho do Berlim. Provavelmente isso tem alguma conexão com a história também pro futuro, né? De desfecho. É. Talvez ali seja o plano mais fora da caixinha de todos os planos. Tipo, em última instância, é aqui que a gente vai. E aí a gente bate lá na Tatiana e no filho do Berlim, talvez. De alguma forma, né? Eu imagino isso. Que seja a conexão relevante do professor com o mundo real. É o sim que não vai perder a perna. Incrível, né? E a menina em Estocolmo... Nossa, doloridíssima a parte dela na história. Não, e assim, isso vai resultar em alguma coisa, né? Porque como ela optou por se drogar ali com morfina... Pra não viver a dor, pra não viver o trauma... Talvez o Denver se volte contra ela, né? Porque ela poderia ter ajudado na fuga da cópia. Eu não acho que ele vá se voltar contra ela, porque... Uma coisa que eu reparei nessa temporada que é muito legal... Porque assim, a gente tá falando de um conteúdo muito vibe Breaking Bad, sabe? Que a gente torce pelo vilão, porque a gente entende a motivação do vilão. Sim. E aí a gente fala, pô, faz sentido. Esse cara aí tá querendo roubar todo mundo, matar todo mundo. Vai lá, tô torcendo aqui por você. É, corrupção existe. Se a polícia aparecer, eu tô fingindo que nem tô olhando. A gente assume essa posição. Sim. Mas, eles não foram irresponsáveis. Porque o que o Arturito fala pra Estocolmo é real. Ela não é um deles. Ela nunca foi. Ela era uma secretária, realmente, de um banco. Uma menina comum, que tinha um emprego comum, que tudo bem, transava com o marido dos outros. Sim, mas era uma menina comum. Nesse momento, ela é uma assaltante de banco. De conhecimento internacional. Uma das mais perigosas. Porque ela faz parte de um dos grupos mais perigosos. Mas, ela não tá ali, no nível deles. Ela tá muito pelo amor que ela tem pelo Denver e tudo mais. Pelo romantismo da situação. O nome dela é Estocolmo por isso. Pelo romantismo da situação de ter sido vítima e tudo mais. Então, eu achei que foi responsável da história botar ela em colapso. Não tem como você matar uma pessoa. Pra não virar uma chave, né? Todos eles ali são ladrões a vida inteira. Eles matam a sangue frio. E é isso. Mas, ela não. Ela precisava do colapso. Porque ela é uma pessoa comum matando alguém. Sim. E não é alguém qualquer. É alguém. O marido. Que é importante pra vida dela. É. O marido que ela tirou de uma família. E que é o pai da filha dela. Então, assim. Do filho dela. Então, assim. Não é qualquer coisa. É. Sabe? É uma parada que realmente fica. Vira um trauma. Uma marca na vida dela. Então, eu achei bonito eles não serem irresponsáveis com a história dela. Achei bem legal. E, de resto. Eu adorei a conversa dele. Do Denver com a prima também. É, né? Achei muito legal aquilo ali. Pra preencher um espaço. Porque eu tava achando ela um pouco ponta solta na história. E agora não. Agora tem um triângulo amoroso aí. Tem um propósito. Porque ele não fala não. É. Ele não fala, tipo. Não, eu não gosto. E eu não acho que ele realmente goste tanto dela, assim. Da Estocolmo ou da prima? Da Estocolmo. Eu acho que ele se sente responsável. Por ela. Porque ele realmente fez com que ela tivesse a síndrome de Estocolmo. É. E que ela abandonasse tudo pra ser uma criminosa. Isso é muito sério. Se você tem o mínimo de honra, você assume. De empatia. Esse B.O. que tu criou, né? Sim, sim. Eu acho que ele tá pelo B.O. Não acho que ele tá por ela, não. Meu Deus. É. E isso pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Tá, mas assim. O que você acha... Porque, assim. Os próximos cinco episódios, em dezembro, eles vão finalizar a história. Sim. Vendo o que a gente viu do trilhar do banco, o que resta pra história? Eu acho que tem que finalizar. Porque, assim, não vai ser sobre roubar o banco mais, certo? Não, eu acho que é sobre propósito. É sobre uma mensagem. É, eu acho que o final vai ser sobre uma mensagem, realmente. Porque não tem como ficar voltando, né? Toda hora eles ficarem assaltando. Eles estão se expondo muito fazendo isso agora. Mas eu acho injusto, por exemplo, finalizar e a corrupção continuar. E a mensagem é essa, sabe? A corrupção supera essas... Ah, mas é uma parada meio tropa de elite, né? Então, eu não queria que fosse. Você não queria que fosse a mensagem tropa de elite. Eu não queria que fosse a mesma mensagem. Porque o sistema vem... É inabalável. É. É, porque isso teve em tropa de elite. Isso teve em cidade de Deus. Isso teve em um mecanismo. É um plot repetitivo, realmente. De que não tem como vencer o sistema. Ele tá aí e é indestrutível. Eu gostaria que a mensagem de La Casa de Papel fosse... O povo tem como vencer o sistema. Existe força. Na luta. Mas aí não precisa mostrar nenhuma consequência disso, né? Porque eu acho que não consegue, sabe? Como que você mostra uma sociedade que teve o sistema alterado? Eu acho que é ir longe demais. Eu acho que só a mensagem já funciona. Sem precisar mostrar graficamente o livro. A ideia é que vira uma anarquia gigantesca. Pois é. E eu acho que essa também não é a resposta. Não é, exatamente. Não é por aí. É, fica bem aderto. Mas sabe qual é o problema desse ciclo? E é o ciclo do Robin Hood, assim. A partir do momento que ele rouba do rico para dar para o pobre, ele empodera o pobre. Em algum momento, essa galera que começou a ser empoderada, cria um novo sistema que vai ser tão corrupto quanto o do rico. Porque alguém precisa mandar. No fim das contas, alguém tem que bater o martelo. A gente precisa de liderança para caminhar como sociedade. E aí, como que você faz isso numa série como essa? Se a mensagem é o tempo inteiro lutar contra o sistema. Mas assim, você acha que o plano do professor é liderar a Espanha? Não. Ou o plano do professor é só falar? É só mostrar. Tipo, olha só. De fato estão roubando. De fato são corruptos. Eles fazem qualquer coisa. Eu acho que é expor, realmente. É só expor. É tipo o e-click, sabe? Eu só estou aqui expondo. Vocês decidem o que vocês vão fazer. Nessa parada do pai dele e toda a referência da guerra, do Bella Ciao. De você ter ali o Berlim. O Berlim era muito mais enfático com a mensagem do que o professor. O professor era a mente brilhante da história. Mas o politizado mesmo, o militante, era o Berlim. Eu acho que tudo isso que eles construíram é para passar essa mensagem. Mas eles nunca tiveram nenhum objetivo diferente de... Eu só estou propagando a mensagem do meu pai. Uma parada que ele já pensava. Que ele já idealizava. E aí eu estou fazendo por onde? Porque eu tenho recurso. E eu consigo fazer. Eu acho que não vai além disso. Mas você acha que todas essas crianças que estão nascendo aí na série... São referenciadas. Essa primeira parte do quinto volume... Ela referenciou várias crianças. É sobre o futuro e tal. Você acha que eles vão deixar um ganchinho de... Ah, sabe o que pode acontecer? Que é uma parada muito final. O Disney. Se eles forem, sei lá, para uma ilha como eles já foram uma vez. Para viverem juntos e não se misturarem mais com a sociedade. Se eles forem, por um tempo, ficar num lugar assim... E terminar naquele final romântico Disney deles sentados, bebendo, comemorando, comendo em família. Como já teve em outras temporadas. E as crianças correndo, como se elas fossem o futuro, algo que vem aí. Ainda assim, não é um fim. Porque o professor, ele é o líder desse grupo. Você tem ali o mesmo sistema. Funcionando do mesmo jeito. Essa é a grande questão filosófica do questionamento do sistema, entendeu? Imagina se o professor dá um curso de ser professor. É o professor. E se cada um se tornasse... Uma parada assim... Los professores. Tipo o Illuminati, sabe? Contra a corrupção. E eles se tornam pessoas importantes no mundo inteiro. Invisíveis para a sociedade. Filóntropos do bem. Mas eles estão ali sempre atuando para libertar... Seria engraçada. O planeta da corrupção. E aí a gente viu que o Alex Pinha contou a história dos Illuminati. É. Só que os anti-Illuminati. Onde o dinheiro não é problema, mas eles estão ali. Eles têm consciência social. Eles veem as cordas do tituleiro. Seria legal. Isso seria legal de um jeito Disney. É. Mas seria legal. É. Enfim, não sei. Eu sei que eu amei essa... Primeira parte. Assim, eu amei a primeira parte da reta final. E vou dizer para vocês que gostei muito de ter dividido. É, eu também. Muito. Nesse momento... Antes eu estava um pouco assim... Hum, será que vai? Enjoada, né? Expliquei essas coisas. Ixi. Ixi. Ela quer botar outra coisa no meio. Ixi. 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 Essa primeira não trouxe. Foi super de boa. De boa. Morrei. Sentei, assisti, gravei meus vídeos aqui. Tudo bem. Estou me assistindo bem. Sem ansiedade. Estamos lá. Espera de boa até dezembro. A gente sempre tinha... Eu lembro nos primeiros vídeos, se vocês voltarem, lá da primeira temporada de La Casa de Papel... A gente ficava agitado, né? Não, e eu lembro de falar, assim, que eu estava tendo taquicardia assistindo o episódio. Eu lembro disso. É, é verdade. Eu era próximo do carnaval, se eu não me engano, mas eu lembro disso, que eu estava tendo taquicardia e isso me agitou muito. Então, isso é uma evolução da direção da série, né? Total, o roteiro está de boa. Ele ainda é lembridante. Não perdeu o que a gente conhece de La Casa de Papel, o que a gente gosta. Mas ele está maduro. Mas ele consegue contar uma história e, tipo, tem o alto e aquele e ele vai acalmando a gente ali para o final. Porque, assim, a Tóquio, ela foi avisando desde o início do episódio que ela ia morrer. É, ela deixou pistas. Foi o que você percebeu, né? Sim, sim. Eu que entrei em negação, mas quando começou o episódio, eu falei, hum, não tem como. Veio aí. É, está tudo bem. Mas, ó, eu fiquei muito feliz, então, com essa divisão. Estou bem animada a ir para a reta final em dezembro. Acho que é um momento legal, é um momento prime da Netflix. Sim. A gente sabe que ela gosta muito de colocar os conteúdos dela mais importantes para o fim do ano. A gente sabe que está tendo uma super dificuldade de produção de conteúdo desde 2020 até agora. É. As produções estão retomando. Bridgerton, por exemplo, está gravando agora a segunda temporada e já parou duas vezes por conta de teste, Covid, gente infectada. Enfim, a gente sabe que realmente está difícil e lento esse mercado. Sim. E eu acho que, em parte, a história foi feita em dois atos, realmente. E em outra parte, que eu acho que é a mais pé no chão, eles dividiram para ter aí dois hypes importantes no ano para, né, prenderem a atenção e a assinatura da galera, que isso é muito relevante para eles também. Sim, sim, sim. Então, eu achei legal, assim, para o mercado e para a história ter dividido em duas partes. Já não sou mais hater desse negócio. Foi leve e foi saudável. Foi saudável. Comenta aí para a gente o que você achou dessa parte da quinta temporada de La Casa de Papel. Se você continua sendo a resistência dessa série junto com a gente. Eu sei que tem muita gente que já desistiu, que achou que a fórmula estava repetida. Mas, assim, gente, manda a fórmula que a gente gosta. Friends teve 10 anos de fórmula. Brooklyn Nine-Nine está aí, 7 anos de fórmula. Modern Family, 11 anos de fórmula. Fórmula vende. Fórmula engaja. Fórmula 1, mentira. Só veio o negócio da minha cabeça e eu falei. Não sei porquê. Porque você está infectada pela piada de Malgoz. Jesus. Queria agradecer a galera da Alugator pelo apoio ao Maracetinha de La Casa de Papel. Em dezembro, a Alugator volta apoiando La Casa de Papel, volume 5, parte 2, final, The End. Acabou, você é finito, finito do rolê todo. E eu convido a Alugator para patrocinar todas as Maracetinhas. Se você aí que está do outro lado conhece alguma marca legal que você acha que poderia estar aqui na Maracetinha, chama eles. Manda o link. Qual é que é um projeto legal para vocês patrocinarem? A cartela de oferecimento das Maracetinhas. Entendeu? Super topo. Vou botar um outdoor aqui na minha testa para a Maracetinha. Eu boto a marca aqui na minha testa. O link da Alugator está aqui na descrição. Como eu falei para vocês, eu estou com o iPhone 12 Pro Max. Que era um iPhone que me atenderia em termos profissionais muitíssimo bem. É um aparelho que custa mais de 12 mil reais aqui no Brasil. Ele é o que tem a maior capacidade também de armazenamento. É um aparelho muito caro. E pelo Alugator saiu num valor extremamente acessível. A assinatura é de 12 meses. Tem outros planos, outros aparelhos. Dá uma olhada no site deles com calma se você decidir trocar o seu aparelho em algum momento. Que é uma ótima opção para você não se comprometer com parcelas altíssimas. Nesse momento de Brasil, um tanto quanto confuso para todos nós. É o que eu te falei. Está custando o rim, o aparelho de telefone e o bife. No mesmo nível. E eu estou impactada com esse rolê. Então o link da Alugator está aqui na descrição. De novo, obrigada galera da Alugator. Obrigada Ana. Um beijo para vocês. Olha! E é isso. Muito obrigada a todos pela parceria e pelo engajamento nesta maratoxinha maravilhosa. E a gente volta, como eu falei agora, ainda esse mês. Com a maratoxinha de Sex Education. Não percam. Já anota aí na agenda de vocês. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri